Eu tenho certeza que Jesus está aqui com a gente, e Nossa Senhora também. Então, a sociedade, ela precisa de braços, de muitos braços, precisa, porque lá fora tem muita gente que precisa da nossa ajuda, mas que bom que nós estamos aqui. Então, hoje, o que eu vou fazer aqui é despertar um pouquinho a nossa... nos despertar um pouquinho sobre o que nós fazemos, o que tem lá fora para nós, o que Jesus quer da gente. Então, em poucas palavras, não vai ser muito comprido, acho que ninguém vai perder o almoço em casa, hoje não vou chegar bem antes do almoço. E vamos... deixa eu ver o que tem para nós conversarmos aqui primeiro. Primeiro... Vamos começar com o Evangelho. Inclusive, tem umas partes de Bíblia aqui, se alguém quiser já lhe acompanhar aqui, alguém quer acompanhar? Quer uma Bíblia para acompanhar? Alguém se habilita? A Sociedade São Vicente de Paulo tem três festas regulamentares. Vamos abrir na primeira Carta de São Paulo aos Coríntios. A primeira Carta de São Vicente de Paulo, 27 de setembro. É o capítulo 13 que nós vamos ver. A primeira, 23 de abril, Rosanã. Dia 3ª, Imaculada Conceição Maria, dia 8 de dezembro. Este evento está sendo realizado no Salão Maretésio de Jandar do Sul, Paraná, Brasil. Dia 30 de setembro de 2012. Vicentinos de Marial, Wanda Guari, Jandar e Caloré. Aqui, olha. Aqui é a página 1477. 1477. É daqui até aqui. 1477. Aqui tem o volante. Primeiro, por último, por último. Quer ver? 1477. Quem quer pegar? Página 1477. É o capítulo 13, inteirinho. Capítulo 13. Parece aqui. Vamos ficar de pé. O Senhor. Evangelho. Vindo ao Senhor Jesus Cristo. Está na primeira carta de São Paulo dos Coríntios. A carta não precisa ficar de pé, né? É só o Evangelho. Então, pode estudar isso. Acima de tudo, o amor. Ainda que eu falasse as línguas, as dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, seria como sino ruidoso, ou como símbolo estridente. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, e o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas e não tivesse o amor, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que eu entregasse o meu corpo às chamas, se eu não tiver o amor, nada disso me adiantaria. O amor é paciente, o amor é prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa e tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais passará, as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência também desaparecerá, pois o nosso conhecimento é limitado. Limitada é também a nossa profecia, mas quando vier a perfeição desaparecerá, porque é limitada. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei adulto, deixei o que era próprio de criança. Agora vemos como em espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanecem estas três coisas. A fé, a esperança, o amor. A maior delas, porém, é o amor.